Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo por aqui, estamos indo pra praia com a minha família Hoje é quinta-feira e a gente vai ficar até domingo E aí eu até comentei com vocês no último vídeo que eu postei de rotina, organização de mala A gente tá indo pra Itanhaém, aqui no litoral sul de São Paulo mesmo E a gente vai ficar num clube, tipo um clube de férias do Banco Itaú É como se fosse uma colônia de férias pra funcionários e ex-funcionários aposentados E a gente frequenta lá já há muito tempo, desde pequenininha que eu vou pra lá Então acabamos de sair de casa, vamos buscar os meus pais que eles vão com a gente Mas vai também o meu irmão, minha cunhada e os meus tios E quero compartilhar um pouquinho aí dessa nossa viagem em família com vocês Chegamos gente, depois de três horas viajando Acho que a gente saiu lá de Ituba, era quase perto das duas horas Aí nós chegamos aqui umas cinco Porém o check-in nos chalés só às seis Agora são seis horas, acabamos de entrar aqui no nosso chalé Eu vou fazer um tourzinho pra mostrar pra vocês como é E como daqui a pouco já vai escurecer Eu vou fazer um tour aqui pelo clube amanhã cedo Mas é lindo, é enorme, tem bastante verde, é assim uma paz, uma natureza E vou mostrar pra vocês aqui o nosso chalé Enquanto tá arrumadinho né, porque daqui a pouco já vai virar uma bagunça São muitos chalés aqui, eu acho que tem quase cem E aí nós ficamos no oitenta, então essa é a entrada E já entramos aqui num hallzinho Com um mini guarda-roupa né Dá pra deixar as malas, as coisas mais organizadas Tem um frigobarzinho pequenininho aqui Que a gente já colocou até umas cervejas Aí aqui ó, já tem a pia com o espelhinho Adorei que tem um secadorzinho de cabelo Tem até uns produtinhos aqui de shampoo Condicionador e sabonete Aí aqui fica o vaso sanitário com box E o quarto É uma suíte né gente, assim bem simples Porém super confortável E vai acomodar muito bem Só nós dois né Que só eu e o Thiago vamos ficar nesse chalé Então tem uma cama de casal, duas de solteiro TV Ar-condicionado Super importante porque tá bem calor E aí aqui ó A gente sai Tem até uma mini varandinha Dá pra colocar uma rede aqui E tem mais chalés nessa parte Mas enfim, amanhã eu vou fazer uma tour Aqui na parte Na parte de lazer De todo o clube Pra vocês verem como que é aqui Mas acho que eu falei né No começo do vídeo Que é um Um clube do Banco Itaú E é isso Agora a gente vai dar uma organizada Aqui nas nossas coisas Eu quero tirar as roupas da mala Colocar ali mais arrumadinho Naquele espaço que eu falei pra vocês Que tem com repartições E enfim Vamos nos ajeitar por aqui Ah Será que eu falei? Aqui tem restaurante também Que eles servem café, almoço e jantar E já tá tudo incluso Nas nossas diárias Então daqui a pouco Sete horas já vai liberar o jantar E a gente vai comer Porque eu só almocei Então eu tô com fome E é isso gente Acompanha aí o restante do vlog Eu quero compartilhar Esses próximos dias Aqui na praia Com vocês Saúde Falei pra vocês Que aqui era Paz e natureza né Delícia de lugar Gente Nossa tem um bichinho ali ó Não tem? Lá ó Nossa parece que eu vim mexer Só porque eu falei pra vocês Que já ia escurecer Agora já são sete horas E tá claro ainda E tá bem quente aqui Tomara que continue fazendo calor Aí nos próximos dias Bom Então estamos indo já lá pro Pro restaurante Ver o que tem de janta hoje E aí a gente já vai comer Oi gente Sexta-feira já Ontem depois da janta A gente jogou baralho Daí a gente ficou conversando Mas a gente veio Pro xalé um pouco cedo Acho que eram umas 11 horas né amor Estava todo mundo bem cansado Mas agora acordamos Cedinho Não são nem sete horas ainda O dia tá meio fechado Não sei se vai abrir Aí eu vou aproveitar Pra lá né Vou aproveitar Pra mostrar um pouquinho Aqui pra vocês A gente combinou De fazer uma caminhada Sete horas Com os meus pais E E ainda faltam uns minutinhos Então eu vou Vou filmando pra Pra mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Nessa parte Nessa parte que a gente tá Do nosso chalé Fica aqui ó O nosso chalé Que é oitenta É um dos últimos Então fica um pouquinho Afastado Aí aqui nessa parte Do fundo Peraí que eu vou Virar a câmera Aqui tem uma Uma área de esporte Então aqui ó Tem uma quadra De areia Com uma rede É que eu acho Que eles estão fazendo Umas manutenções Então eu não vou muito Pra lá Pra não atrapalhar né Mas tem também Uma piscina Pequena Bem aqui no meio Ó Atrás dessas árvores Lá no fundo Tem um campão Gigante De grama De gramada Né Colocações Das metragens E aí aqui Ficam os chalés E ó gente Que legal Agora Eu acho que faz uns Dois anos Na verdade Eles começaram A aceitar Pets Então Se eu não me engano Eles aceitam Cachorros De pequena Médio porte E aí Esses chalés Aqui do fundo Os últimos Ó São todos Equipados Pra receber Os cachorros Então Aquela varendinha Que eu mostrei Pra vocês Que tem na parte De fora É São fechadas Ó Pro cachorro Ficar em segurança Ali dentro Né Eu acho Que é só Essa ala Aqui ó Que foi Reformada Pra Pros pets Então A gente vai Andando Lá Sentido Restaurante A outra Área De lazer E aí Eu vou Filmando Mas olhem Que gostoso Enorme Essa área Tem Duchas Espalhadas Por aqui Também Pra galera Sair da piscina Ou antes De entrar No chalé Volta da praia Antes de entrar Pro chalé Tô uma Ducha Nosso chalé Esse daqui A gente já Colocou A nossa Rede Tem também Alguns Desse bebedouro Espalhados Por aqui Que são Pros pets Ó Pra eles Beberem água Também tem Saquinho De higiene Né Pra recolher As coisinhas Mas eu Bom Desde ontem Eu não vi Nenhum cachorrinho Ainda A gente Não trouxe A Olivia Porque ela Ainda não Tá acostumada Assim A ficar sozinha Porque Parece que Eles não Podem Os cachorros Não podem Circular Em algumas áreas Tipo Restaurante Acho que Áreas Cobertas Se eu não me engano E aí A Olivia Ainda não tem Costume De ficar Sozinha Assim Lugar que ela Não conhece Por exemplo Ficar sozinha No chalé Entendeu Enquanto a gente Vai no restaurante Comer Mas ela Ficou lá Na creche Que a gente Sempre deixa E ela adora Mas numa próxima Oportunidade Quem sabe A gente não Traz ela Porque eles Devem aproveitar Muito aqui Né Bom Pra cá Muitos Chalés Também Aí aqui Tem um Parquinho Aqui Gente Na verdade É muito bom Pra crianças Tem uma Recriação Ótima Pra crianças Inclusive Tem vários Monitores Que ficam Fazendo atividades Com as crianças Então é ótimo Pra quem tem Filhos Inclusive À noite Ontem À noite Mesmo Tava rolando Várias atividades Divertidas Com as crianças E aí Os pais Ficam despreocupados E conseguem Aproveitar E curtir mais Também Também Ali naquela Parte É uma Outra Piscina Uma Piscina Bem Maior Na verdade Eu acho Que essa É uma Piscina Mais Social E aquela Outra Que eu mostrei Pra vocês Que quase Não deu pra ver É uma Piscina Mais esportiva Que tem até Uma Rede Uma rede De vôlei Aqui É uma Brinquedoteca Só que Tá fechado Agora Mas É uma Brinquedoteca Pra criancinhas Menores Tem até As mesinhas Pequenininhas E aí Aqui também Fica Um monitor De olho Nas crianças Passando Algumas tarefas Piscina Piscinona Bem grande Com várias Cadeiras Guarda-sol Aqui tem Um bar Que eles Servem Alguns Drinks E aí Vindo pra cá A gente Vai Na outra A gente vai Chegar aqui Numa outra Área de lazer Num salão Principal Isso aí Só que Daquele outro lado Do lado direito Também tem Tem Fraudário Depois eu mostro Pra vocês Mas fraudário Também Pra trocar Bebê Banheiros Também tem Sanitários Olha o restaurante Eles tem Horários específicos Pra servir As refeições O café Começa Às sete horas Então Depois que a gente Voltar Da nossa caminhada A gente já vai parar Pra tomar café E a comida É muito gostosa Viu É estilo Buffet Então A gente pode Se servir À vontade No almoço E na janta Cada hóspede Também tem Direito A um A uma bebida Então pode ser Refrigerante Água Suco E aí Ontem eu mostrei Pra vocês Perto do Horário De servir A refeição Eles já deixam O cardápio Disponível Pra gente Saber o que Vai ter Mas as opções São bem variadas Sempre tem No almoço Ou no jantar Sempre tem Um caldinho Bastante salada Guarnições Dois tipos Diferentes De Ah Tá com o cardápio Do jantar ainda Dois tipos Diferentes De Carne De mistura Ontem teve peixe Sobremesa Também Nossa Tinha bastante Coisa ontem Tava muito gostoso E o café da manhã Pelo que eu tô vendo Daqui Também é bem servido Aqui ó Aquela parte A recepção Aqui tem uma escada Que sobe lá Pra uma cobertura Que não tem nada De mais lá em cima Mas é Tem uma vista Super bonita Né E aqui é enorme Ó Várias Várias poltronas Cadeiras Pra ficar de boa Depois eu vou mostrar Pra vocês A parte de cima Que tem a É um ambiente Pra jogos A gente ficou Jogando baralho Lá ontem Aqui nessa parte Ó Antigamente Era uma academia Então era super Gostoso treinar aqui Porque ficava Com essa vista Maravilhosa Pro mar Né Mas agora Eles adaptaram Né Reformaram E adaptaram E fizeram Uma sala office É Pra quem trabalha home Né Então tem Umas mesas Com cadeiras Você pode trazer Você pode trazer seu notebook Trabalhar daqui Se precisar Essa é minha parte Preferida Aqui tem essa vista Maravilhosa Com vários coqueiros Mais mesinhas E cadeiras Portaria e segurança 24 horas O que é excelente Pra cá Também tem Uma lanchonete Que aí A gente pode Enfim Se servir Com outras comidas Mas aqui A gente paga Parte Né Mas tem de tudo Aqui nessa lanchonete Também Eles fazem Porções Também Pra servir A galera Lá na praia E gente Claro que Eu trouxe Meus lookinhos To you Tô usando Pela primeira vez Esse conjunto Ó Maravilhoso Aquele gloss Grafite Que eu mostrei Pra vocês No último vlog E temos Cupom de desconto 10% off Nas compras No site Da to you Cupom é de bergamo E aproveitem Porque Além de maravilhosos Assim Tem uma qualidade Excelente E aí Eles têm É que eu não vi Onde Eu não vi Onde elas estão Mas eu sei Que também Tem bicicletas Disponíveis Pra gente Pegar E andar De bike Pronto Nossos parceiros Chegaram Partiu Caminhada Obrigado Mais Para as Quais Podem Partiu praia, gente. Gente, o céu não abriu ainda, mas tá bem calor, então vai dar pra aproveitar. Já estamos aqui equipados, a gente passou no mercadinho que tem aqui, aqui do lado de fora, né, do lado aqui do clube, pra pegar gelo, água, e aí assim vai ser o nosso dia, lá na praia mesmo, de boa, coolerzinho. Gente, atualizações do dia de hoje. A gente ficou na praia até uma hora da tarde, mais ou menos, aí começou a chover. Aí nós fomos almoçar, e aí nós ficamos ali naquela área da lanchonete que eu mostrei pra vocês, sabe? Ficamos um tempinho ali, conversando, esperando pra ver se a chuva ia passar, mas a chuva não parava, pelo contrário, assim, apertou. E aí a gente resolveu cada um ir pro seu chalé e descansar um pouquinho. Aí nós voltamos, tomei um banho, lavei o cabelo. Aí eu até deitei um pouco na cama, assim, tirei um cochilo de uns, sei lá, uns 30 minutos. O Thiago deve estar dormindo ainda. Agora já são 6 horas da tarde. E, enfim, parou a chuva e... Olha o sol aqui. Eu já vi na previsão que amanhã o tempo vai estar melhor. E aí hoje, mesmo com chuva, mesmo tempo fechado, eu consegui me queimar, só com o mormaço. Eu passei protetor solar, não fiquei no sol, na verdade nem saiu sol. É só aquele mormaço quente mesmo, né? Queimou, ó. Mas é isso, meu cabelo tá, assim, bagunçado, porque eu deitei com ele molhado. Eu só bati aquele secadorzinho, um pouquinho nele, mas ele tava bem úmido na hora que eu deitei. Então ficou assim, ó, cheio de frizz. Mas daqui a pouco eu vou dar um jeito nele. Aí eu também vou me arrumar. Logo a gente desce lá de novo pra aproveitar a noite. Nós arrumamos. Tive que improvisar um look aqui, porque tá meio fresquinho agora. Então eu coloquei essa camisa branca amarrada, porque eu não trouxe blusa. E aí eu fiz uma trança também no cabelo pra ver se melhora um pouco o frizz. E aí a gente subiu aqui na cobertura, ó, pra mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. É um espaço enorme, porém, ó, não tem nada. Antigamente ficavam umas cadeiras, aquelas até que deitam, sabe? Então era super gostoso ficar aqui em cima. Mas eles tiraram tudo. Mas a vista é super bonita. E agora já são mais de sete horas. E olhem como o dia tá lindo ainda. Já jantamos. E agora tá rolando um bingo lá embaixo, ó. Mas a gente gosta de baralho, de pontinho. Então a gente vai aproveitar que essa sala, ó, que é a parte office. E como não tem ninguém trabalhando, a gente vai ajudar. E olhem essa sala, gente. Super equipada, ó. Pra quem faz home office, consegue trabalhar aqui de boa. E agora tá escuro, né? Mas aqui é o mar. Então trabalho ainda com uma super vista. Não vai dar pra enxergar nada agora. Bom dia. Com esse dia lindo. E hoje vai dar sol, hein, gente? Sábado damos. Não são nem sete horas ainda. E a gente tá indo pra nossa caminhada da manhã. Ah, gente. Comentei ontem com vocês que tinha bike aqui, né? Mas parece que estão em manutenção. Então a gente não vai conseguir andar de bicicleta. Vai ser caminhada mesmo. Estamos aqui esperando os meus pais. Que a gente combina sete horas. Mas eu e o Thiago não somos pontuais. Nós somos antecipados. Gente, estamos nos preparando pra sair. Lá pra praia. E aí, como hoje tá bem sol, eu coloquei aquele biquíni que eu trouxe. Que é aquele menorzinho que eu gosto pra bronzear mesmo, né? E aí eu faço essa amarração aqui, ó. Eu não gosto de amarrar aqui no pescoço, fazer frente única. Eu prefiro fazer assim. E aí eu não deixo tão preso, deixo mais frouxinho. Aí conforme eu for tomando sol, eu vou tirando essa alça, assim, ó. Pra não ficar muito marcada, que eu também não gosto. E aí eu tenho muita facilidade pra queimar o corpo, pra bronzear. Então eu nem uso bronzeador, nem nada disso. Eu só hidrato bem o meu corpo com hidratante comum de corpo. E aí eu venho com protetor solar, fator 30. Passo no corpo inteiro, bastante protetor. E aí eu fico um pouquinho no sol. É o suficiente pra ficar da cor que eu gosto, assim, bronzeada mesmo. E aí no rosto a mesma coisa. Eu já hidratei. Agora eu vou passar protetor solar. Esse daqui eu mostrei pra vocês no último vídeo. É aquele que eu ganhei de brinde da Boticário, né? Ele é fator 30. E aí eu passo também. Ai, meu Deus, ele é mais líquido. Ai, caiu tudo aqui. Passo bastante no rosto. Eu nem tô passando maquiagem aqui. Não usei nada de maquiagem. Só vou passar um balme na boca, que também tem fator solar. E aí ajuda, além de hidratar, a proteger também do sol. E aí eu vou mostrar pra vocês também o que eu levo na minha bolsa de praia. Eu vou pentear minha sobrancelha também pra cima. Ajuda a dar uma corzinha. E aí no cabelo, meu cabelo tá walkie. Em praia, geralmente, ele fica com bastante frizz mesmo. Então eu nem me preocupo. Mas eu também tô passando esse livinho da Braé. Pra ajudar a proteger, né? Porque a maresia também acaba estragando um pouquinho o cabelo, né? Mas ó, ontem eu só bati aquele secadorzinho que tem aqui no quarto. Mas ele nem é muito potente, então nem adiantou muita coisa. Tá bem armado. Deixa eu mostrar pra vocês agora o que eu levo na minha bolsa. Então eu sempre gosto de trazer essa bolsona, ó. Que ela é bem espaçosa. Cabe bastante coisa. Aí aqui tem a nossa caixinha de som. Tem uma toalhinha aqui. Chiclete. Meu óculos de sol. Só trouxe esse dessa vez. O copo do Thiago. Aí eu levo os protetores. Solar, né? De corpo, rosto e lábios. Meu boné. Eu sempre gosto de carregar esses lencinhos umedecidos. Que fica mais fácil pra se limpar, sabe? E aí aqui tem as nossas carteiras. Essa bolsinha da Havaianas é ótima, viu? Vende em qualquer loja da Havaianas. E ela é emborrachada. Então pra praia, pra piscina, perfeita. E é só isso. Só isso mesmo. Ah, eu tô com uma... Eu também levo essa saída de praia aqui, né? Essa canga, sabe? Que eu gosto de forrar a cadeira pra sentar. Mas eu vou trocar. Eu vou levar ela na bolsa. E vou colocar a minha saída de praia com aquele vestidinho preto em crochê. Que daí ele fica mais coberto. E depois pra almoçar no restaurante é melhor. Mais um dia chegando ao fim por aqui, gente. Chegando ao fim não, né? Ainda é cedo. São sete horas. Eu nem filmo nada durante o dia. Porque a nossa rotina é a mesma todos os dias. É praia. E hoje fez bastante sol. Então a gente conseguiu aproveitar bastante. Aí a gente sobe pra almoçar. Aí na parte da tarde a gente fica por aqui. Hoje a gente aproveitou e ficou um pouquinho na piscina também. Na parte da tarde. E aí mais assim pro final da tarde. A gente vai pro chalé pra descansar. Hoje a gente jogou vôlei na praia. E aí o Thiago machucou. Machucou o dedo não. Ele tava com uma bolha e ele não viu. Aí abriu, sabe? Essa bolha. Aí a gente foi pro chalé, né? Pra passar remédio e colocar band-aid. Mas tá de boa já. Bastante band-aid agora. Então amanhã não vai rolar caminhada. E é isso. Agora estamos esperando aqui o pessoal. Pra gente jantar. Eu acho que eu nem mostrei mais nada no restaurante, né? Mas é porque não muda muito assim a comida. É buffet. E aí sempre tem salada, arroz, feijão. Dois tipos de mistura. A mistura, o prato principal, né? As carnes mudam todos os dias. E aí o restaurante tá sempre bem cheio. Eu fico com vergonha de filmar lá. Mas é isso. A nossa rotina é bem tranquila por aqui. Não tem nada de muita novidade. Gente, hoje nós vamos embora. Acredito que logo depois do almoço. E aí agora já são quase 10 horas. E aí a galera se dispersou por aqui hoje. Acho que tem gente aproveitando os últimos momentos lá na praia. O Thiago tá descansando porque ele vai dirigindo, né? E aí ele também tá com o dedo machucado. Eu coloquei uma roupa aqui. Vamos ver se eu animo a dar uma caminhadinha na praia agora. E gente, o bronze veio, viu? Deu super certo. Consegui tomar bastante só ontem. Assim, o corpo tá um pouquinho ardendo. Mas daqui uns dois dias daí sai o vermelhidão. E aí já fica numa cor que eu gosto. Gente, já estamos indo embora pra casa. Agora já são três horas. Mas quase uma hora que a gente saiu. A gente almoçou mesmo e já resolvemos partir. E, bom, tentei filmar aí um pouquinho de cada dia pra vocês. Como eu falei, a nossa rotina lá era praticamente a mesma de todos esses dias. Mas foi muito gostoso. A gente conseguiu aproveitar bastante. Vocês viram como o espaço é super gostoso lá, né? Tem bastante recriação. Ótimo pras crianças. Se você é funcionário do Banco Itaú. Ou conhece alguém que seja. Alguém da sua família, né? E ainda não conhece o clube do Itaú. Não tem só essa unidade aqui em Itanhaém. Também tem uma outra na Praia de São Sebastião. E num clube de... Tipo um clube de campo. Que fica numa represa Guarapiranga, se eu não me engano. É no interior de São Paulo também. Então, fica aí a minha sugestão. A minha recomendação pra você conhecer. Se você ainda não conhece. Se eu não me engano, fora da temporada, eles abrem as portas, né? Pra quem não... Pra quem não tem nenhum colaborador, né? Nenhum titular que vai acompanhar a estadia. Eu acho que eles recebem daí pessoas comuns, né? Sem ser funcionário do banco. E é isso. A gente conseguiu aproveitar muito. Foram três dias, né? Três dias. Sol ontem e hoje. Nem lembro se eu falei pra vocês. Mas consegui bronzear. Na verdade, tô até um pouco queimada hoje. Bem vermelha. E é isso. Agora já estamos indo de volta pra casa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse vlog. Mais vida real. Mais minha vida particular, né? Fora aí da minha rotina saudável. Que eu sempre tô mostrando por aqui também. E se você gostou, não esquece de me deixar um like. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo especial. E até o próximo vídeo.